E aí E aí E aí E aí E aí Olha o ponto de árvore tem nesse lugar aqui mano olha isso aqui a noite é uma loucura Nossa senhora Cara dá para ficar muito camuflado aqui se eu ficar deitado aqui esperando alguém passar ninguém me vê mano nesses matos velho Eu tô com medo de bater que é uma beleza tá ligado velho Pô tem um bunkerzão ali ó a base de alguém ó olha que doideira esse bunker velho Olha e tem uma base militar ali na direita ó Olha lá a base de zona militar Olha lá 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 a base militar lá também a zona vermelha A zona vermelha ó Lá a bala leve para o meio deve ter muito item naquele lugar hein Estamos chegando estamos chegando no lugar hein Agora vamos ver o que que a gente vai pegar se é uma britadeira Ou se é uma picareta porque tem aí ó tem tem um L aqui velho É minerar comprar ferramenta 5 mil Nossa a gente vai ter que começar com picareta velho Começa com picareta e depois muda tá ligado velho Aí depois nós vendemos aqui mesmo e já era velho Então segundo uns falam que essa área é safe no roxo ó Não pode matar aqui porque aqui é a área de sei lá de farm né Cara eu creio que tomara que seja safe mano tomara tomara Olha a diferença que o outro é quatro segundos você quer ó é oito segundos para pegar o minério ó Essa é a diferença Ela pega bastante entendeu Três minérios O importante a gente pegar diamante velho pegou diamante aqui é GG hein Pegou minério Você viu quanto que é o diamante diamante é mil pô Eu sou do Espírito Santo peguei ouro aí ó ouro é bom ouro já é um dinheiro a mais Essa é que é a parada mano eu consegui minerar as paradas boas velho Porque eu nunca olha quem chegou aí aí eu já recuperei só nesse diamante recuperei o valor da picareta hein Tô te falando às vezes é bom pegou dez diamante é 10 mil mano você conseguiu comprar aqui já O treinta e seis Treinta e seis Treinta e seis Quatro Dois Dois Oze mil que é isso cara Mano aqui dá para fazer dinheiro velho aqui dá para fazer dinheiro Vou comprar minha brinjadeira Já estou fazendo um investimento legal aqui Pronto Aí Agora ela vai trocar entendeu Aí ó Bora, vambora Agora vai ser mais rápido Deixa eu perguntar Você está pegando mais pedra agora Do que antes Estou pegando mais pedra do que Outro rinérico Então está estranho Estou reparando Não veio um ouro e um diamante Vamos ver A gente ficou quanto foi 15 minutos na picareta Não vai ficar 15 minutos aqui nessa parada Vamos ver quem vai dar mais dinheiro Vou vender aqui, calma Vamos ver quanto dinheiro vai dar Eu estou com 5.800 5.800 10.000? Quase 10.000? É, eu acho que deu Mesmo assim, pela quantidade valeu Pegando quase 10.000 Quase 10.000, valeu? Quase sim, cara Estou ficando com frio Vambora, vambora Vender minério Cadê? 62 68 Mano Não, eu fiz 31.000, pô Está ruim? Fazer 31.000 aqui? Eu acho que não está ruim não, cara Vambora Agora que eu preciso de achar fogo Eu preciso de fogo Mas é uma forma de ganhar dinheiro bom aqui Só bem que nós temos que chegar ali na frente Ali logo, hein A vida está descendo Que maneiro esse cenário, cara Está muito bonito isso aqui, doidão Nós temos que achar um mapa também Que eu estou sem mapa Está dificultando um pouquinho, tá ligado? Mas a gente está bem de cabeça Mas está dificultando Que é falta de compreensão Você me vê como réu Ocupado e o ladrão Vou tentar ganhar seu coração Me dê carinho, amor Me volta a ganhar em gratidão Não sei porquê, mas é Que é falta de compreensão Você me vê como Ocupado e o ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra Sempre Todo mundo vai errar Não sei porquê, meu Deus Caralho, tem alguém gritando lá Feliz, hein, mano É crítico ou é feliz? O que eu estou querendo fazer, velho? Eu quero guardar minhas coisas Tudo lá na minha casa, velho Tá ligado? Tudo que eu tenho que guardar na minha casa Para ficar com o caminhão livre E aí eu pego e saio com o caminhão, mano Porque se encher, eu loto o caminhão Eu não quero deixar o caminhão Uma parada na safe, não Eu quero usar ele, velho Ele é bom para lutear Motivação para Vossi Mandou 5 reais Tonhal Vossi é um cara incrível Sou seu fã Muito obrigado Logo, Vossi vai calar a boca De quem um dia te elogiou Muito obrigado Marcha no regresso Ué Faz o T Ué Mas que ferrão Batem de essa aí, não, caralho? Ô, Davizinho Bora, bora Você me dá uma carona Eu te dou 2,50, meu parceiro Bora, bora, bora Bora Nossa, consegui uma carona De um cara muito legal aqui É nóis, cara Passa ali que eu vou mandar ele tomar no fogo Vai tomar no fogo Vai tomar no fogo Tem um zumbi ainda verde para ele, olha lá Olha lá para trás dele Nossa senhora Acho que ele vai para o caralho se ele não matar Morre Se você escrever Barrairna Truco Lucão do game mandou 5 reais Você consegue ser rep VR Quero, quero, quero Quero, 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 quer Quero, 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 quero Quero o que, o moleque demônio Calma aí Vou te mandar uma mensagem Que você está precisando do meu QR Demorou, né? Lucão foi arrombado, velho Falou com o cara aqui Quero, 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 quero É o quê, Lucão? Vamos guardar nossa grana Que a gente fez, né? Ficar com o dinheiro na mão não vamos lá ver se nossas coisas venderam, não é aqui, aqui ó, estamos com 35 mil já, mano, estamos com 35 mil, mano, eu acho que a gente consegue fazer todo o transporte que a gente tem aqui pra casa, hein, bora, acho que esse carro aqui cabe tudo, vou ali pegar minhas coisas tudo e botar dentro dele, posso pegar tudo, tudo aqui, mano, vambora, guarda lá na casa, caminhão bom, hein, que caminhão bom, hein, isso que é caminhão, cara, tirou um amigo, bora, eu já vou usar ele ainda, vamos guardar lá as coisitas, lá na casita, eu tenho que comprar uma melhoria de baú, que eu tô ligado já, né, voltamos para a nossa casa, Lucão Dogamê Maiúsculo mandou 5 reais, seu pipi no meu popô, meu popô no seu pipi, seu pipi no meu popô, meu popô no seu pipi, seu pipi no meu popô, meu popô no seu pipi, seu pipi no meu popô, meu popô no seu pipi, 2 mil de baú, velho, não precisa de melhorar nada não, velho, acho que cabe tudo, agora sim, agora sim, cara, agora vai pra rua e eu vou com esse caminhão aqui, quero que se lasse, não pode quebrar o caminhão, eu tô com um negócio de gasolina aqui, tá, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no mapa, a gente pegou bastante coisa ali, minério, mas tá faltando 15 mil, velho, eu foco em pegar madeira, vai ser, eu vou pegar madeira e vou botando dentro do caminhão, vamos pegar madeira e ficar botando dentro do caminhão, pra ver se dá muito dinheiro, velho, eu acho que dá, mano, pra gente fazer isso, aqui tem muita madeira, ó, nessa região, ó, a gente vai pra um lugar que tem mais árvore ainda, tá ligado, calma aí, tem uma árvore aqui, ela pega bastante coisa, velho, então, eu acho que não tem motosserra, cara, olha quem veio aí, aí, ó, quem acha que não tem mapa no, pegando um pau, só pegar pau que tu pega o mapa, pô, foi assim que Pedro Alves Cabral desculpa o Brasil, caralho, aí, aí, ó, pegamos uma caixa, mano, tô vendo que pegar tronco aqui é bom, hein, que eu já peguei uma caixa de bronze, aqui, caixinha de bronze, o objetivo nosso aqui é comprar uma garagem pra nossa casa, tá, aí, tem até mochila, mano, na moral mesmo, ó, acho que tá fazendo, tá melhor pegar madeira, cara, tô pegando a visão, parece que tá melhor pegar madeira, já peguei mapa, já peguei caixa, olha que que eu peguei, doidão, ó, na moral mesmo, fi, na moral, não, vai, aqui é o foco, ó, nessa brincadeira, se eu quiser vender essa caixa, isso daqui, eu já tiro uns 10 conto, e 10 mil, só isso aqui, velho, vou levar a tora até enjoar, fi, Cadê aquela caixinha, hein, cadê aquela caixinha pra gente ganhar alguma coisinha, vai, mochila cheia, aí, duas toras já enche, velho, aqui atrás, Caralho, tem munição à toa não, fi, ó a bi zumbi pra caralho que nós vamos matar zumbi pra caralho hoje, É isso, vem vindo, vem vindo, hoje é dia de farmar, ó, caixa prata aí, ó, ó, mano, na moral mesmo, aqui é o local pra você farmar dinheiro, que eu vou vender essas caixas tudo, tá ligado, cara, peguei 30 tecido, mano, 30 tecido de uma vez por dia, tá ligado, e vai dar bom isso aqui, ó, pra quem não viu aí o negócio do level, ó, ó, aqui o level aqui, ó, atualizou aí, ó, 50%, a gente tá quase level 3, velho, eu não sei o que que, tipo assim, a gente sobe de level, mas eu não sei o que que a gente ganha, tá ligado, Puta, que pariu, doidão, 30 mil garantido, esse papel vale 30 mil, nossa senhora, mano, tô te falando, cara, vamos pegar tora até enjoar, velho, na moral, velho, eu não vou parar de pegar tora, velho, nossa senhora, 30 conto garantido, velho, VIP do cabrúnculo, nada disso, aqui é na honesta, cês tão vendo em live, esse papo que é VIP, então, e se for VIP, é só comprar, tá ligado, oxi, Tonhão, vamos fazer uma disputa, quem conseguir levar mais turas, ganha um caminhão cheio de leite, bora, oxi, bora, Lucão, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, vamos fazer disputa, porque eu já tô cheio, já, vou ganhar fácil, quase enchendo, hein, quase enchendo, mais um enche, mais um enche, mais um enche, bora, mais uma, mais uma, hein, mas não, volta lá e vamos ver se a gente vai ganhar dinheiro com isso aqui, com madeira, hein, eu já ganhei bastante, eu acho que valeu a pena, tá ligado, tá ligado, tá ligado, vambora, vambora, vamos voltar, vamos voltar, cara, olha só como é que é a primeira pessoa, mano, olha isso, a gente voltar pra safe, hein, vamos ver se a gente fica de boa aqui, eu tenho, eu tenho uma parada pra consertar mesmo, se quebrar, tá de boa, mas levar um tempão pra cerrar as toras, não, é coisa de cinco minutos, eu acho, pô, pegamos madeira, mas pegamos muita madeira, agora nós estamos voltando pra safe zone, pra gente ver se, ver se vale a pena, entendeu, pegamos muita, eu acho que vale a pena, que a gente já achou um papel amarelo ali, que vale muito dinheiro, os caras faz tabaco, essas paradas, então vale muito dinheiro esse papel, então valeu muito a pena, só ele vale 30 mil, se eu não me engano, a gente pode conferir ali depois, então, foi um dia lucrativo aqui pra gente, tem prejuízos, eu vou cortar isso aqui já, nossa senhora, doidão, é 120 segundos, velho, pra cortar só essa, é, vai demorar um tampinho aí, tá ligado, velho, uns 20 minutos, 52 palets, a gente já vai vendendo, vendendo ou guardando aqui, acho que eu vou guardar e vender tudo depois, velho, Lucão do Game mandou 5 reais, Tonhão, se eu estiver queimando, por favor, não apague meu fogo, queime comigo, ah, como é que é, Lucão, tá se entregando aí, caralho, os caras vendendo o negócio, por 10, 15 mil, mano, eu vou quebrar a firma disso aqui, velho, tá mais ou menos aqui o valor, ninguém tá comprando papel ainda não, velho, deixa eu te perguntar, mas, se o pai entrar, tipo, no exército, você tem que fazer o que, mano? tem que fazer o formulário lá no discord, mano, tá aberta as vagas lá, ah, pode crer, cara, depois eu vou fazer lá, então, aí tem que fazer formulário, mano, pô, como é que é o seu nome? meu, tô não, não, pô, eu sei que vocês estão querendo entrar no exército, é nóis, cara, estamos querendo ir, mano, só guardar uns pau aqui, tô aqui no caminhão, pra entrar pro exército, aí, exatamente, mano, tá vendo aí direto, vocês estão metendo um tiro, aí, eu tô todo pra meter tiro, velho, mas sozinha aqui, fica osso pra nós, e dá mais com os, é com, no momento, a gente tá, tá fabricando arma, tá, cada canto tem dois farms, mas, o servidor ainda não liberou o segundo, como ainda tá no BS, pode crer, no momento, a gente tá fabricando arma, daí, você farma a prisãozinha, pega uma peça de arma, derrete, faz, faz arma com laço, ah, pode crer, a gente preza bastante escuração, como você tá vendo aí, né, que eu tô trocando um tirinho, aham, você quer que eu te leve lá na base, pra você ver onde é? Bora, você acha que o seu horário dá pra ir lá? É, eu só tô, eu só tô vendendo as madeirinhas, que eu tô, coisendo, mas, bugou mesmo, não vai, porque bugou, não consigo vender, só relogando, já quer que troca a roupa aqui, ou? Não, você troca lá na base, ah, na base, mas ficou bonito assim, pô, esse monte de árvore aí, na rua, não, agora bugou total, nossa, você vai morrer, não vai matar nós, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, meu Deus do céu, opa, você quer que eu leve o ele, mano? agora, agora eu tô, agora eu tô descendo, pode descendo, não, você tá descendo, você já tá no chão, tá no chão, agora que eu pousei pra mim, o quê? que lugar, quando essa base era perto da raiz da escola, ela era perto do golf, e da, do bote lá, que é a grande reação ali, meu Deus do céu, ponte de árvore do nada, tá vazio, tá vendo essa árvore ali, né, meu Deus, meu Deus, pra mim, essa árvore não tava aqui, não tem muita árvore aqui, cara, tá muito baixo, acho que vai morrer, esse árvore, esse árvore não tava ali pra mim, ué, ele vai morrer, não, calma, chegamos vivo, chegamos vivo, e aí, a base aí, boa, meu Deus do céu, tá pousando normal? Tô pousando normal pra mim, essa aqui é a nossa base, e agora que eu percebi uma coisa, aqui é a nossa loja de roupa, mas antes da loja de roupa, você faz o for print, cara, agora sim, agora você vem aqui, você vai querer colocar isso mesmo, no colete que eu? Dá pra colocar, mas eu posso ficar assim, sem o capacete? Pode, a única coisa que é obrigatória, é a calça e essa camisa de baixo, entendeu? Ah, pode crer. Pronto, se você tava querendo, agora nós estamos no exército, aí, você fica pedindo exército, tá aí, pronta, agora nós estamos no exército, cara, agora é o seguinte, agora eu preciso vender as madeiras, pô, tô curioso, e aí amanhã vai ter tiroteio, pronto, ganhamos, 65 mil, pô, tá bom, caralho, 65 mil, caralho, é dinheiro pra caramba, pô, já dá pra gente ir, ai, quase 100 mil, pô, já dá pra pegar a garagem de boa, opa, opa, vendemos nosso papel, vou sacar o dinheiro, foi, foi, 126 mil, já dá pra gastar 50 mil na garagem, lá da casa, e mexer num carro, mano, já dá pra mexer num carro, se quiser, tá ligado? bom, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí, agora nós estamos aí no EB, então valeu todo mundo que compareceu na live de hoje, deixou o like, se quiser entrar no servidor, tá na descrição da live aí, o link, valeu todo mundo, tamo junto, e até amanhã, mais de trouxa. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho